Vamos continuar falando de chuva, vamos conversar agora com a Larissa Dourado. As regiões sul e centro-oeste da cidade foram as mais atingidas. Larissa, e há previsão, como você já disse, né, de mais chuva. Inclusive até o fim de semana e pra noite da virada também, né? Até o dia 1º de janeiro, viu, Manuela? Tem informações aí de possibilidade de chuva, né, as famosas chuvas de verão. Tudo bem que também tem essa mudança devido também ao fenômeno El Ninho, que ainda continua modificando também a questão climática aqui no nosso país. Mas quem vai falar com a gente é o especialista nisso, é o André Amorim aqui, o gerente do CIMEGO. Bom dia pra vocês, André. Conta pra gente como é que tá hoje o mapa, o que a gente pode esperar pra hoje, pra amanhã, referente ao tempo aqui em Goiânia. Bom dia, Larissa, bom dia, Manuela e bom dia a todos. Então, ontem nós tivemos aqui uma, vou até falar, uma amostra grátis do que é tempestade em época de verão. Estamos aqui na sala de situação do CIMEGO, né, nós temos aqui uma imagem de satélite de 10 minutos atrás, é onde o satélite tá praticamente quase filmando, né, e nós estamos observando. O que que nós temos? Muita nebulosidade. E essa nebulosidade, que vai amanhecendo o dia, né, vai esquentando, 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 combinado, no período da tarde favorece aquela formação daqueles núcleos de chuva. Então, o mapa fica todo pintado como se fosse essa parte aqui, ó, na região amazônica. Ele fica todo pintadinho. Com isso, ele já forma aqueles núcleos de chuva. E alguns núcleos de chuva vão evoluir para núcleos de tempestades, como ocorreu numa parte, setor Pedro do Vico, Marista, setor Sul, né, pegando uma parte ali próximo, ali também, do Oscar Niemeyer. Nós tivemos rajadas de vento de mais de 50 km por hora, e não são rajadas fracas, são rajadas que, como a Larissa acabou de mostrar aqui, arranca até o Tidor. E aí, nessa questão também da quantidade de chuva, uma chuva esperada para um dia todo, que choveu esses 40 milímetros, como que a gente pode mensurar isso? Então, foi até interessante, estava comentando aqui. Na parte leste, noroeste da cidade, choveu um milímetro. Na outra parte, onde nós tivemos esses alagamentos, choveu em torno de 40 milímetros em 45 minutos. Então, é uma chuva muito intensa, que cai num curto espaço de tempo. E, com isso, a rede de drenagem não comporta essa água, ela começa a subir. É como se estivesse dentro de casa, né? Então, você abre bem a torneira, o ralo da pia não consegue tirar aquela água rapidamente, logo, logo, transborda tudo lá dentro da sua casa. Então, é a mesma situação. Então, o que a gente pede sempre à população, é que evite. Viu essa situação e tinha gente lá no meio da água. Então, não arrisque sua vida. Ali, graças a Deus, tinha pessoas para ajudar, tirar a pessoa. Se não, o que que ia acontecer? Como várias outras vezes aconteceu. Infelizmente, acidentes que podem levar a óbito aqui em Goiânia. Com toda certeza. Eu vou pedir para a gente mudar de quadra aqui com o André, para a gente mostrar nos próximos dias o Réveillon, 1º de janeiro, como é que vai ficar essa situação, né? André, conta para a gente. Então, olha aqui. Nós já estamos aqui começando de novo, dia 28, né? Então, a nebulosidade. Dia 29, nós temos uma frente fria. Ela vai avançar. Olha como o estado de Goiás fica. Dia 31, dia 1º. Então, nós temos bastante chuva para cair aqui no estado. O amarelinho é de 50 a 100. O laranjado e o vermelho já chegam até 200 milímetros. Mas esse mapa, ele está retratando um período de 24 horas. Então, podemos sim esperar para esse final de ano muita chuva. Aí vem de novo as dicas, né? E pedindo sempre para as pessoas para preservar as vidas. Por quê? Muita chuva em pouco tempo. Nós tivemos o caso agora, recentemente, Anápolis novamente. Orangatu também, com chuvas intensas. Rajadas de vento, como em Tapaci e em outros locais, que derrubam árvores. Essas árvores podem cair na rodovia. De preferência viajar durante o dia. A Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e também Defesa Civil, Corpo de Bombeiro. Então, tem um batalhão de pessoas preparadas aí para as ocorrências. Mas a gente precisa, necessita que a população também colabore, também evitando entrar nessas áreas de risco defensivo de Goiânia. Todos estão apostos aí, já sabendo que nós teremos essas chuvas intensas aí no final do ano. E aí, Manuela, vou aproveitar aqui o André, ele também pode falar a respeito disso. A gente teve ontem com o Corpo de Bombeiros alertando sobre a questão de afogamentos, principalmente para quem vai passar o final de ano em regiões com rios e lagos, também tem que precisar ficar de olho, né? Porque essas chuvas, assim, essas tempestades, né, André, elas acontecem de uma hora para outra, como a gente acompanhou aqui em Goiânia. E nessas regiões onde tem mata concentrada, onde tem cachoeiras, né? Acontece também aquelas trombas, águas que são inesperadas também. Sim, vamos lá para essa fala que é realmente muito importante. Duas cidades aqui que as pessoas vão atrás dos mananciais de cachoeiras. Alto Paraíso, né? Chapada e também Perinópolis. Então, você está lá sossegado, pensando que não está acontecendo nada lá na cachoeira, e de repente começa a se formar. Você ouve trovões, você ouve aqueles raios, né? Mas você, não, não vou sair da água. Neste momento, você deve sim sair da água, porque já é um pré-aviso. O que acontece? Você está lá naquele ponto da cachoeira e a chuva está caindo a montante. Então, o que acontece? Acima de você ali, essa água pode subir rapidamente e ocasionar acidentes. Então, cidades, não é ruim, não é errado você ir para as cachoeiras. Você deve ficar atento, né? Ficar realmente atento, imediatamente sair da água, tirar as crianças e sair. E sair, sim, realmente sair mesmo. Não é ficar na margem, não. É sair porque essa água vai subir rapidamente, pode levar as pessoas e pode ocasionar acidentes. Essa questão de raios, a gente estava até observando, eu estava com uma colega ontem ouvindo os barulhos da chuva e muitos raios, muitos trovões, né? Muito forte, né? Um outro alerta também que as pessoas precisam ficar também de olho, né? Nesse momento, quando tem muitos raios, muitos trovões, o que fazer nesse momento? Então, nós estamos num país tropical, assim, praticamente campeão de descargas atmosféricas, né? Vamos traduzir que os raios, ontem nós tivemos muitos raios, sim, estamos num verão pessoal. E o verão traz essa situação. Então, a gente tem uma grande quantidade de descargas atmosféricas. Nesse momento, você deve sair do ambiente aberto e ir para um ambiente fechado. A gente fala de alvenaria, porque a probabilidade de ocorrência de você ser atingido por um raio diminui muito. Então, a pessoa, às vezes, está no campo, fazendo um trabalho, o que é que fala? Lá na roça, né? Então, ele está aí apartando gado, fazendo alguma atividade de pastorio. Ele tem que sair imediatamente. Por quê? No campo aberto, você, entre o céu e a terra, ou entre a nuvem e a terra, você é o ponto mais próximo. Então, você pode ser, sim, encolhido com raio. Como nós já tivemos vários acidentes com gado, com pessoas. Então, é importante as pessoas ficarem sempre atentas. A gente está falando de uma situação de prevenção. Vamos colocar essa palavrinha na cabeça, porque a prevenção ajuda a manter distância dos acidentes. Então, os acidentes ocorrem porque as pessoas não pensaram em prevenção. E já planejando o final do ano, já alertando aí para as fortes chuvas. E aí, para a gente finalizar, André, tem essa questão. A gente vê essa questão de nebulosidade, de possibilidade de chuva, né? Como a gente está acompanhando aqui no mapa. Só que também as altas temperaturas continuam, né? Por exemplo, tem a questão também de hoje a máxima prevista mais ou menos aí para a Goiânia, 35 graus. É isso mesmo? Não vai chegar tanto, porque ainda vai ter chuvas aí no período da tarde, Larissa. Mas o que acontece? Estamos usando, normal para o verão, temperaturas acima da média. Normal essa situação. Com o adendo do El Ninho, aí ela sobe um pouco mais. Quando você está subindo mais a temperatura, maior vai ficando o risco. É inverso, né? É uma inversão. Então, porque nós temos muita nebulosidade, está subindo frente fria. Então, tem todas as condições, todos os ingredientes que nós necessitamos para uma formação da tempestade, já estão a postos aqui no estado de Goiás. Então, só uma questão de tempo. Então, no período da tarde, vai formar chuvas. Tivemos chuvas intensas também em Rio Verde ontem, em alguns outros municípios. No final de semana, Nazário, Anicuns. Então, sim, problemas estão acontecendo. Às vezes as pessoas não estão bem atentas, mas vai pegar a estrada? Cuidado, dê preferência para viajar durante o dia, porque estamos no verão e verão é cheio de tempestades. Com toda certeza, muito obrigada, então, André Amorim, que é o gerente aqui do CIMEGO. Muitas informações importantes, então, Manuela, para o pessoal curtir os próximos dias, para quem vai ficar na cidade ou vai viajar, mas aproveitar tudo com segurança, né? E ter essa consciência, como o André falou, praticar a prevenção, porque é o segredo para evitar acidentes graves referentes às tempestades que caem aqui no estado. Obrigada, Larissa. Obrigada, André, também, pelas informações ao vivo para a gente. 7h31 da manhã.